Chama, tem que respeitar o pancadão, vem com nós Alô meus paredões, respeita os médios menino, bota pra adorar o pancadão Se concedês, se concedês Chama no pinceiro menino Abra as pernas, desce no macetinho 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 Quebra, sobe, 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 desce no macetinho Vambora! Vai, menino! Tem que respeitar o piseiro do pancadão, vem com nós E abra as pernas, desce no macetinho 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 Quebra, sobe, desce no macetinho Quebra, sobe, desce no macetinho Abra as pernas, desce no macetinho Quebra, sobe, desce no macetinho Vem menino! Seco C10 Seco C10 Chama no piseiro, menino! Tem que respeitar o fogadão da Bahia! Bora, papai! Vai, vem, vem, vai, vai! Chama no piseiro! MC Estúdio! Eu vou tocar meu forró Pra você dançar e o chão levanta a pó Meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar e o chão levanta a pó Meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Mas quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança, eu vou achando o nó Vem pra cá, não fica aí parado Quer dançar forró? O meu chão tá swingado Já curtiu? Esse swingão ficou na memória e vai sair Mas não é no swing, na guitarra, no teclado Solta a voz Quer dançar forró? Vem dançar com nós Vou tocar meu forró Pra você dançar e o chão levanta a pó Meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar e o chão levanta a pó Mas meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Vem menino Vem dançar, vem dançar forró Eu vou tocar meu forró Pra você dançar e o chão levanta a pó Mas meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar e o chão levanta a pó Mas meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Mas quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança e o barro chão do nó Vem pra cá, não fique aí parado Vem dançar forró, que o meu chão é swingado Já curtiu? Esse swingão ficou na memória e vai sair mais não Swing da guitarra, no teclado, solta a voz Quer dançar forró, tu vem dançar com nós Vou tocar meu forró Pra você dançar e o chão levanta a pó Meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Vem menino Vem acompanhar Eu tô na Bahia Tem que respeitá-los meus paredões Chegou o rei do pinzeiro, menino Chegou o pancador da Bahia Ah, quem é que eu quero ver meu pinzeiro? Vem, vem com nós Forró pra ser bom tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando é pra adorar Forró pra ser bom tem que ser no interior A bota vai chamando é pra ser bom tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou A poeira vai subindo, respeita o desmantelo Tem que respeitar que o rei do piseiro chegou ali Respeita o bancadão da varia, o nome dele é branquinho Chama, vem com nós Corro pra ser bom, tem que ser no interior A porta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar E o paredão tocando e nós botando é pra adorar Corro pra ser bom, tem que ser no interior A porta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar E o paredão tocando e nós botando é pra adorar Ero, 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 o povo gosta é do piseiro Poeira vai subindo, respeita o desmantelo Ero, 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 o povo gosta é do piseiro Ero, 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 o povo gosta é do piseiro Ero, 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 o povo gosta é do piseiro Poeira vai subindo, respeita o desmantelo Vem com nós Tem que respeitar o rei do piseiro O branquinho pancador na Bahia Chama, chama na bota CECU CEDES Olha o piseiro, menino Ei, tem que respeitar Paredão que é paredão Tem que tocar os médio com os pancata Vai Chama no piseiro, quero ouvir Alô, Joãozinho Patrão, meu rei Eu já mandei você descer, descer, descer Eu já mandei você subir, subir, subir Eu já mandei você descer, descer, descer Eu já mandei você subir, subir Assim vem Desce, 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 desce Tá batendo demais, menino Vai, puxa, velho Eu já mandei você descer, 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 descer Eu já mandei você subir, subir, subir Eu já mandei você descer, desce, descer, descer Eu já mandei você subir, eu já mandei você subir Desce, 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 tomba Vai ralando devagar Sobe, 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 toma Vai subindo devagar Desce, 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 toma Vai descendo devagar Sobe, 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 toma Sobe, 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 toma Sobe, 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 toma O solinho da putaria Vem, chama menino Eita, isso não é delicioso Tem que respeitar Chega pra cá mercadoria O pancadão da Bahia chegou, hein Que ser o top, papá Minha mulher veio me olhar Quando acabei de chegar Na barra com os meus amigos Era pior que o inimigo Pra ver se a minha camisa Tinha marcas de batom Comecei a gaguejar Não soube nem o que falar Respirei fundo, olhei pra ela E disse assim Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma Minha mulher veio me olhar Quando acabei de chegar na farra com os meus amigos Era pior que o inimigo Pra ver se a minha camisa Tinha marcas de batom Comecei a draguejar Não soube nem o que falar Respirei fundo, olhei pra ela e disse assim Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma A batizadinha é diferente papai, agora é o piseiro do pancadão Você rebola bem, você requebra bem, no passinho do pancadão vem dançar comigo Você rebola bem, você requebra bem, no passinho do pancadão vem dançar comigo Vem, 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 vem dançar comigo Vem, 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 vem dançar comigo Desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem 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 Você rebola bem, você requebra bem No passinho do pancadão, vem dançar comigo Vem, 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 vem dançar comigo Vem, 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 vem Vem, vem, vem dançar comigo Desce, sobe, desce, treme, 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 vai, meu bem Chama no pincel, menino Tem que respeitar, tem que respeitar Vem com o pancadão da varinha Chama! É o branquinho que tá lançando e as novinha pede mais Festa da tequila tipo American Pie É o branquinho que tá lançando e as novinha pede mais Festa da tequila tipo American Pie Vamos fazer igual o filme, a pisadinha é assim Cama balançando, carro balançando É bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhando É cama balançando, é carro balançando É bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhando É cama balançando, é carro balançando É bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhando É cama balançando, é carro balançando É bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhando Vem com o sucesso! Chama no pincel, menino Tem que respeitar, tem que respeitar Vai meus paredões! Chama! É o branquinho que tá lançando e as novinha pede mais Festa da tequila tipo American Pie É o branquinho que tá lançando e as novinha pede mais Festa da tequila tipo American Pie Vamos fazer igual o filme, a pisadinha é assim Cama balançando, carro balançando É bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhando É cama balançando, é carro balançando, é bunda chacoalhando Vai, vai chacoalhando, é cama balançando É carro balançando, é bunda chacoalhando Vai, vai chacoalhando, é cama balançando É carro balançando, é bunda chacoalhando Vem com nós, chama mercadoria Vou na verdade, senta do canceiro, menino Levantando a poeira Chama aqui, né? Meus paredões, pipoco, pancadão Vem com nós Chegou o pancadão do piseiro, menino Tem que respeitar, viu? Tem que respeitar Vem! Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é A minha mulher respeita e minha irmã sou fã A minha rapariga é tchan 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 A minha mulher respeita e minha irmã sou fã A minha rapariga é tchan 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 Ela é rapariga e ela é rapariga e ela é rapariga e rapariga Solta o piseiro, menino! Vem com o pancadão da Bahia, respeita esse nome! Gosta serrote! Gosta serrote! Gosta serrote! É rapariga e ela 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 é rapariga e Solta o piseiro, pancadão da Bahia, vem com nós, chama menino, bora respeitar que o bicho pegou ação Esse solinho é nervoso, sente o som do paredão, as novinhas ficam loucas quando escutam o pancadão Solinho é nervoso, sente o som do paredão, as novinhas ficam loucas quando escutam o pancadão Elas ficam malucuna, vão perdendo a noção, vão tremendo, vão tremendo, vão tremendo até o chão Elas ficam loucas, vão perdendo a noção, rebolando, 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 rabedão Elas ficam loucas, vão perdendo a noção, vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Elas ficam loucas, vão perdendo a noção, rebolando, 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 rabedão, vem com nós, chama pancadão Esse sorinho é nervoso, sente o som do paredão As novinhas ficam loucas quando escuta o paredão Elas ficam loucas, vão perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Elas ficam loucas, vão perdendo a noção Rebolando, rebolando, rebolando o raredão Elas ficam loucas, vão perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Elas ficam loucas, vão perdendo a noção Rebolando, rebolando, rebolando o raredão Vem com o pancadão, vem, vem com o pancadão Ele sai estúdio, menino, tem que respeitar, tem que respeitar A onda do pise O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão, tem cavalo de morão Traquejando uma boiada Tem dois açuntos, tem sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro onde canta a passarada Tem dois açuntos, tem sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro onde canta a passarada